Gift Cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins E aí, marcado mesmo? Tô na esquerdinha aqui, sim, muito bem É, aqui é eu e tu, vambora Pegar, abriu? Pegou? Tá rambado, tá rambado Quer ir na frente já? Já derrubei o cara, já tô de cabo e colete Bora, bora, bora Então puxa ali ó, vem comigo O cara na direita tá? Sim, sim, ele tá aqui caído Tem no duplex ali Vou lá, vou lá, vou lá Cara embaixo, tá cara embaixo de costa aqui, tá? Tá Tem no duplex ali também, só entra aqui Que isso? Nossa, tô com um de vida Nossa Só sobe, só sobe Tem outro cara vindo na direita Tem outro cara vindo na direita Peguei um Mais um O outro tacou de vida, pulei pra aí Peguei aqui atrás Boa, boa, boa Peguei o outro Peguei o que tava na esquerda também Tá Você pegou a G6 que tava ali no vermelho? Não, não Ficaram chão aqui, tá aqui ó Chegou aqui fora Pronto Já foi, já foi Tem outro na direita, tem outro na direita Aqui nessa casinha do lado Tô vendo, tô mirado Tô vendo, tô mirado Tá no primeiro quartinho ele Se não saiu Boa Nice Preciso de bala de AK, velho Pode ser também Num duplex lá Vou pegar um ACX Aqui, aqui, aqui Boa Nossa, onde tá o outro? É até a escada Tá a escada Ah, ele tava no... Tô curando Cura, cura, relaxa Ele tava na fresta ali Filha da puta Acho que tem um aqui embaixo também Vai querer abrir na escada de ferro aí fora, eu acho Sim, sim Ah, na escada de cima, na casa da frente aí ó Boa Uh, consegui sem bitar a biricada É, isso é difícil Não, sem onde tá o outro Embaixo, embaixo aí Uh, até aqui não Em cima, no... no morro No 30, 30, 30, 30 No pinto Ali, ali ó Naquele pico ali ó Tá luteando ele Ah, nem fodendo que eu errei isso, velho Outro na esquerda Sim Ele vai entrar e vai dar cara em cima É, então eu vou ver se esses caras tem snipers Tem essas paradas Deitei aqui O cara é um colete e dois Tem? Achou aí? Achei, achei Tá lagosta, tá lagosta Ó lagosta chegando LAGOSTA AGORA NÃO LAGOSTA Meu Deus, lagosta entrou aqui Peguei o John Wick lá que me nocou Tem mais cara aí embaixo Cuidado Tem cara aqui embaixo, aqui embaixo comigo Onde é escada eu acho aqui ó Tamo brigando lagosta Tamo brigando lagosta Tamo brigando lagosta Vai lá Tá ali, tá ali no chão Não veio no meio da treta não, lagostinho Os caras vai dar bam, pô Vai nada Valeu, falou E o outro lá, tava solo que me derrubou Ah, já vi cara aqui ó, marcada ó Certeza? Abaixo da... Aham, 100% Ah, na ponte, vindo pra cá Vou tentar dar o que é outra Tomou uma Tomou uma Ah velho, não foi que é outra O outro tá mais atrás Vou pegar uma granada lá Tomou uma Tomou outra Ah, é o Homem de Ferro, foda-se Isso não é pra uma bosta Vai com a minha esquerda Ok, um Nice Na direita, agora na pedra Um big beijo Pra todo mundo aí Pode ter puxado pro meio Tec, eu não tava fazendo ghost caramba Tá, tá naquela pedra ali ó Marcado Tá exatamente no meu ping Ah, ele tentou salvar, não é possível Que bonitinho Esse é amigo Ô, esse aqui é amigo, tá Tem que valorizar esse cara aqui ó Qual que é o nome dele? Kamikaze da Ilson Esse kamikaze da Ilson É amigo, mano Mano, essa arma é roubada, véi Ah, a P90, né véi Puta, que arminha Mas na moral, meu irmão Essa P90 correndo Fica um trambolho na tela, véi Meu amigo Que poluição visual do caralho Parece... Essa mirinha que fica lateral, né? É, mano Tudo, tudo, tudo Você pega a arma na mão ali Tem a mira Aí tem a... A segunda mira Tem a mira em si Que é um bagulho gigantesco Olha isso, véi Tá louco Que poluição, mano É o drop, é o drop É o drop Se dropar no começo aqui Vai ser God Porque aí tem mais um dropzinho pra tirar Pode dropar aqui em bootcamp, véi 3, 2, 1 Tem um tiro de bootcamp, no vermelho Tá deitado lá, o cara tá deitado no pico lá no rave Lá no último, no último, no último, no último Ali ó, no 1 Tem um close aqui ó Tem um close aqui no pinto Tomou uma Atrás daquilo ali, atrás do 1, atrás do 1 Tá olhando o galpão comigo Então é outro time Tomou muito da direita já Pegou do galpão Um tiro, um tiro atrás do bagulho Tem molotov Tá aí, na esquerda Cuidem vida Nossa Tá nois, tá nois, tá nois Fica carregado aqui Não, para de vim, para de vim, para de vim Talvez esteja nesse campalho aqui, na nossa frente aqui Essas casinhas ó Ah, no telhado, no telhado No telhado Nice Posta Peguei, peguei Não, peguei não Eu peguei, eu peguei Peguei nada, peguei nada Ah, não, não peguei não, peguei não Matei, 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 matei Caralho, o parceiro do cara era esse do morro, velho Nossa, tá acabando minhas balas, velho Mas acho que dá tempo de finalizar a partida Será que tem... Na esquerda com a direita Tem na casa e tem no morro A gente tem que passar a esquerda Acho que a gente joga nessas pedras aqui da esquerda Só dá uma limpada aqui na full esquerda antes Pra gente não tomar de lado E pode ter cara em cima do pedregulho Tem muito vivo ainda, né? Sim Dá pra gente subir essa pedra aí se quiser, hein? Tô correndo Outro na direita Batei, batei Boa, boa Vou pegar a esquerda pra subir a pedra aqui no rio É na esquerda, deve tá vindo pra... deve tá vindo pra nós aqui embaixo Chuto eu que os caras tão ali no rio, tipo pro 1 Ou de AW Magno Que é tiro pra esquerda Ah mesmo pra... ah... E os da direita vão ter que vir pra cá Marca a direita, marca a esquerda, pode ser? Ah, tá Tá, tá aqui, tá aqui Pô, esse é o W O W morreu Agora tem outro na pedra Eu tenho 25 balas de P90 Nem foda Não Não Não, 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 não Deixa quieto Vou terminar com essa arma aqui no rio Vambora Bora, bora Vai ter que puxar agora Tá lá na pedra Vou fazer a gai nele Fica mirando Fica mirando Matou, que isso? Gai na cabeça do Magno, bora Master Pokémon né, caroi Na pedra ali na direita Já vi Se eu não to maluco, é lá É, 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 aqui ó Nessa pedra aqui ó Dei muito num Ah, dei muito tiro nele velho Aqui na minha frente ó Tá curando Tá na pedra, exatamente na minha frente Mano, eu tenho 25 balas no heavy Você resolve Ah, 17 Como que eu errei isso? Porra, esse cara tá expletado até aqui Foda Foda Não podia morrer velho Não podia morrer velho Nossa, mano Quase velho Ah Eu não podia ter gastado minhas balas Antes de nocar um cara velho Não devia ter gastado as balas de P90 antes velho Porra, 16 kills, caralho, ele jogou muito velho Foi uma boa partida, pena que acabou as balas Tchau 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 Tchau